Vamos dar início ao nosso papo de esporte especial Copa do Mundo com a presença do meu amigo Gilberto Mesquita. Gilberto, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. É um prazer, Otávio, estar aqui novamente falando da Copa. Pois é, a gente podia estar falando assim, felizes, né, de um momento alegre, né, o Brasil torcendo, feliz, e no entanto, nada disso aconteceu. Aconteceu, né, mas nós temos, a Copa continua. A Copa continua. A vida continua. Agora esse sete é um negócio, toda vez que você vê o número sete, você toma um susto. Você falou, sétimo festival de Maria, eu já fiquei aqui meio... Já lembrou do sete. É a tragédia. O pessoal arrepia, né, que nem lá em Belo Horizonte, a gente teve em Belo Horizonte agora, todo mundo que passa embaixo dos viadutos lá, baixa a cabeça, né, eu acho engraçado. Esse engarrafamento pra todo lado. Mas o meu amigo Gilberto, o Brasil, não vamos falar muito dessa humilhação. Não, não. Sete a um, porque o Brasil foi, a defesa do Brasil, que era o forte do time, ficou numa roda de bobo. Foi, foi. Aliás, o seguinte... E tem cenas que alguns amigos que estiveram no estádio viram o Lã, o capitão do time. Pedindo pro pessoal... Pedindo pro time da Alemanha segurar a roda. É, o jornal The Build, o alemão lá, ele publicou que no intervalo houve uma reunião com os jogadores, e pra falar exatamente isso, pro pessoal baixar a bola e ficar cinco mesmo, segurar o cinco, cinco a dois, cinco a três ali, e perguntar isso pro Rúmels, que é aquele zagueirão alemão que joga no Borussia, numa coletiva. Aí ele, ao responder, ele deu aquele sorriso, né, irônico, e falou, não, não teve nada disso não. Mas o companheiro meu que estava no estádio, ele falou que teve um contra-ataque da Holanda, da Alemanha, no segundo tempo, que era quatro jogadores contra dois, o Dante lá na frente, perdido, e que joga no time da maioria ali da seleção alemã, que é o Bayern, né. E aí o Lamp fez aquele sinal com a mão, segura, 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 que era o Schoestager que estava com a bola, e o Schoestager segurou, depois que o Dante passou desesperado, eles foram pro ataque. Mas sobre eliminação, rapaz, eu não tenho o que falar, como você falou, ontem eu fui lá no Dom Cesario com a minha família, como sempre, muito bem recebido pelo Cesario, e a gente começou a conversar sobre o jogo, né. E o Cesario me falou um negócio interessante, que foi o seguinte, ele falou assim, ó, Gilberto, isso aqui nada mais refletiu que a desorganização do próprio país. A gente, no dia a dia, a gente vê que tudo funciona, mas de vez em quando dá um branco geral, né, e a gente descobre que tem certas coisas que não estão funcionando como deveria. E eu não vou entrar no método governamental, mas vou falar aqui, por exemplo, da Copa, né. A gente está há oito anos organizando a Copa, e de repente, quando faltava poucos meses, descobriu que o estádio não estava pronto, que o gramado não era bom, que a arquibancada está assim, que está assado, que os viadutos não estavam em condições de ser liberados. Ou seja, refletiu toda aquela desorganização da seleção. É muita propaganda, é muita entrevista, é muita participação ao vivo em televisão, e um esquema de jogo, como você já citou aqui, que não era bem definida, é um jogo totalmente em cima do Neymar. Mas que, para isso, não precisaria ter, por exemplo, dois centroavantes fixos, ou o Fred ou o Jô, que não participaram do jogo, não por culpa deles, eu acho, mas por culpa do próprio sistema de jogo. Então é isso. Ele resumiu bem. É a desorganização do time como um todo. Ali ficou provado, quando ele tentou jogar um pouquinho diferente, pronto, o time desorganizou, e aí fica se justificando agora a derrota pelo apagão de seis minutos. Pois é, agora eu te pergunto uma coisa. Exatamente o que acontece, eu também concordo com essa visão de que a seleção, ela reflete o que acontece no Brasil. Só que, na seleção, provavelmente vai haver mudança. Mudança, é. É aquele negócio, cara. O engraçado é que o técnico não fala em mudança. O técnico da Itália, depois da campanha ruim, ele pediu, entregou o cargo. E a gente não vê o nosso técnico falar isso. Ele fala como se fosse a comissão continuar. E, assim, há uma... Aquelas informações que se veiculam na rede, que a escolha do técnico foi por quê? Primeiro, é um nome que não tinha rejeição. Não tinha rejeição na população. É um nome forte. Tanto é que ninguém questionou na época. A união do Felipão com o Parreira era a melhor coisa do mundo. Inclusive, o próprio governo que, querendo ou não, gente, se o Brasil fosse campeão, ia ser propaganda positiva de governo. Agora, uma derrota, se você tira o técnico imediatamente, você vai dar a ideia de que? Renovação. Eu não sei se o governo está querendo incutir no povo subliminarmente essa ideia, entre aspas, de renovação, que está na hora de mudar. Então, é uma coisa que eu acho que eles vão pensar junto ali. E também não adianta ir para o desespero, como o pessoal está falando aí em todos os programas esportivos. Não, agora bota um técnico estrangeiro que vai resolver. Não é bem assim. É verdade, é verdade. Agora, só lembrando para o público, muitos ouvintes sabem, mas muitos não sabem, principalmente as mulheres que acompanharam esses jogos aí, é que uma das coisas que se pensa é assim, o governo precisa tomar uma providência. Deveria. E por isso, agora eu vou explicar uma coisinha aqui. Muitos comentaristas, muitos jornalistas nunca chamaram a seleção de seleção brasileira. chamavam de seleção da CBF. Por quê? A CBF é uma entidade privada. Ela é particular. Ela é dominada por essa máfia que está no futebol há muitos anos. A FIFA, né? A própria FIFA. A própria FIFA também. São entidades privadas e os governos... Ninguém fiscaliza. ...não tem menor ingerência sobre isso, a não ser que tenha, evidentemente... E o governo não tem interesse em gerenciar isso, Otávio, porque o futebol, querendo ou não, o povo assistindo futebol, o povo está feliz. Claro. Então, não adianta dizer assim, ah, o governo tem que mudar essa... Não, o governo não pode nem se meter. Aliás, isso está no estatuto da FIFA que a proibição, tanto é que o time da... Foi o time da Nigéria que teve interferência do governo, está suspenso de competições organizadas pela FIFA. Porque isso está no estatuto. O governo não pode interferir. É como diz o Romário, é uma quadrilha internacional. Essa que é verdade. É, são rios de dinheiro que se correm aí. Evidentemente, a dona FIFA, agora o povo brasileiro, espero que acorde para essa realidade, a dona FIFA chega aqui... E os estandos dos ingressos, Otávio? Estádios assim, ruas assim, derruba aquilo, constrói isso, manda nos governos. Os governos estaduais e o federal baixam a cabecinha, aceitam tudo docilmente, para depois trolhar. Está aí. Está aí. Quem pagou essa conta disso tudo, o povo brasileiro, inclusive com vidas, e nós falamos isso aqui há muito tempo, Foi o povo. Morreram mais ou menos umas 15 pessoas nessas obras aí, mal feitas, às pressas, roubadas, superfaturadas ao longo desse tempo todo. E agora, chegando ao final, a consequência, como o meu amigo Gilberto está lembrando, está aí, a desorganização também refletiu lá no final do time. Mas vamos matar esse assunto. Eu acho que é bom ressaltar aqui que um dos legados que pode ficar, pelo menos aí, é o tal desse esquema de máfia de distribuição de ingressos. Que é um ingresso que, entre aspas, já era pago. É bom deixar claro que a pessoa, às vezes, não entende, né? Esse máfia de ingressos, a pessoa fala, mas o que é isso, afinal? Pelo que eu entendi, é o seguinte, eram ingressos que já eram pagos por alguém, governos, federações, etc., que seriam distribuídos como cortesia, só que não eram distribuídos como cortesia. Eles eram revendidos. Então, quer dizer, o cara ganhava duas vezes com ingressos, cara, essas empresas que... Com agentes da FIFA dentro do esquema. Com agentes da FIFA no esquema. Então, o negócio é vergonhoso. Mas gente que estava passando para trás a própria FIFA, né? Sem desconhecimento da organização, né? Não está passando para trás, não. Eles distribuíam juntos, pelo que eu entendi. Isso vai se descobrir mais para frente. Isso aí, bom, são corruptos e concorruptos. E ladrão que rouba ladrão tem 100 anos e por aí vai. Otávio, só para, depois de tudo que você falou a respeito da construção, das mortes, e ainda pode ficar pior. Pode piorar. A Argentina pode ser campeã. Nem fala aí, o Edson, não venha com esse pesadelo. O Edson gosta de tirar o nosso sonho. Organizar tudo isso para a Argentina ser campeã em solo brasileiro. Pelo amor de Deus, não faça uma... Isso é uma barbaridade. Aí é o fim. E no Maracanã, cara. Aí eu sou a favor de derrubar o Maracanã para sempre. E fazer outro... É, mas veja o lado positivo. Afinal, não é contra o Brasil. Aí sim, sim. Nossa. Bom, vamos falar um pouquinho do outro jogo da Holanda e da Argentina, né? Eu queria também que foi um jogo horroroso. Foi, cara. Um jogo decepcionante. Um jogo horroroso. Eu não entendi por que o goleiraço não entrou para defender pênalti. Ele não entrou porque o Tete decidiu fazer outra. Ele tirou o Martins Indy no meio do segundo tempo ali, porque estava com cartão, acredito. Depois ele tirou o... Estava marcando o Messi lá. Acho que machucou. O garoto já estava na dúvida. Esse tem um nome meio difícil, né? Que é pessoal holandês lá. E no final... É Van alguma coisa. É o Van Persson. Van Persson. O Van Persson. Estava caindo aos pedaços. Ele tirou. É, o Van Persson teve um problema também. O pessoal pegou. Não, porque o goleiro... A estatística interessante do Sillensen, que é o goleiro que acabou ficando e não foi trocado, ele nunca pegou um pênalti na vida. Não, por isso que ele não foi trocado. E aí, então, ele continuou... E ele continuou não pegando. Você vê que ele não tinha estratégia para pegar pênalti, né? Ele não sabia realmente, coitado. Ele tinha que ter sido trocado mesmo. Então, ali... Bom, agora a pergunta que eu faço, Edson, é assim. Nós temos aí Brasil e Holanda. Em Brasília. Eu espero que a presidente Dilma vá compareça a esse jogo. O que você acha que vai dar? Entre Brasil e Holanda? São duas equipes. Não, não, não enrola. É assim, quem dá? A pergunta é simples. É tão difícil porque você tem uma equipe que foi humilhada, que é o Brasil, e a outra equipe que não quer nem disputar o terceiro lugar. Diz que dispensar. Se pudesse ir embora ontem, depois da partida, poderia ter ido. E aí, vai dar o quê? Então, são duas equipes totalmente motivadas. É importante para o Brasil que ele, pelo menos, vencesse. Desmotivadas, quer dizer, desmotivadas. E eu vou continuar torcendo pelo Brasil fazer o quê, né? Gilberto. Eu acho que o Brasil ganha por esses motivos que o Edson alinhou. O Brasil e a Alemanha e a Argentina. Aleluia é difícil demais, né? Mas eu vou torcer para a Alemanha. A Alemanha tem as cores do Flamengo. Ah, mas... Foi uma apelação violenta, né, cara? Aquilo dividiu o pessoal. Mas você sabe que a camisa da Alemanha foi inspirada na camisa do Flamengo. Sim, sim, sim. A Adidas é o fabricante. Isso foi pensado, pegado. A Alemanha e a Argentina. São duas seleções da Adidas na final, né? E aí? Eu acho que dá a Argentina. Pelo México. Argentina? Eu acho que dá a Argentina. Você acha que vai a Argentina, vai cair no Brasil. A Dilma vai entregar o troféu para o México. O Neco, dá aí. Fala aí. Quem que vai dar? Alemanha. Alemanha. Muito bem. Mas é lógico que o Neco ia apostar na Alemanha. No domingo, às 5 horas. Ou parece que é 4. Às 4 horas, domingo. O do Brasil, às 5 horas. Ok. Tá aí, então. Tour de France. Então, rapaz, finalmente, por poder falar do Tour, então, Otávio, aqui. Pois não. O Tour de France começou esse ano, 3 etapas na Inglaterra. Que não é porigrota como... É a volta da França de ciclismo. A volta da França de ciclismo. A volta da França esse ano começou na Inglaterra com 3 etapas. Largou a 4ª etapa na Bélgica. Até a internacionalização do ciclismo. Infelizmente, como eu te disse, na 1ª etapa nós perdemos Mark Cavendish, o principal velocista. E na 4ª etapa nós perdemos, infelizmente, o Froome. Que era o favorito para vencer a prova. Hoje está vencendo o Nibali, o italiano Vicenzo Nibali. E espera-se que o contador, o Alberto Contador, aquele que andou afastado por problema de doping, né? Vai disputar com ele até a final. Eu convido o pessoal a assistir a etapa do dia 14 de julho, que é o que se comemora a queda da Bastilha, né? Considerada a independência da França. Que é a etapa rainha do Tour. Então vai ser uma etapa de montanha, de montanhas duríssimas, inclusive com chegada ao alto. É uma etapa que promete. Então acredito que vai ser... Só para curiosidade, teve um brasileiro há 20 anos atrás, o Mauro Ribeiro, que ganhou a etapa, a principal etapa do Tour, que é a etapa do 14 de julho. Então já deixo aqui também os parabéns ao Mauro Ribeiro, que foi o único brasileiro a vencer uma etapa de Tour de França. E ele venceu com estilo. No dia da independência da França, há mais ou menos 20 anos atrás aí. Beleza. Agora, para encerrar o nosso papo de esportes, dessa sexta-feira, está convidado a segunda-feira, temos o papo de esportes mais uma vez. Bom, gente, está aí. Michel, fizeram uma observação para mim em relação a uma observação que eu tinha feito e tinha advertido. Cuidado que nessas épocas de entusiasmo da seleção, é comum que se use esses grandes eventos como cortina de fumaça para fazer algumas coisas erradas. Então, perguntava, o que você acha que está errado? Falei, o que está errado? É simples. Durante esse tempo, algumas coisas aconteceram por aqui, todo mundo sabe, e, principalmente, em alto nível, Joaquim Barbosa, que seria o bastião da justiça no Supremo Brasileiro, se afastou e começou a se assoltar quem estava preso. Soltar não, agora deram as folgas. Vai cumprir em casa, pode trabalhar fora, vem aqui uma vez por semana. Não, a própria CPI da Petrobras, ninguém divulgou, né? Morreu. Ela está rolando aí, ninguém sabe o que acontece. Esses assuntos estão morrendo, é isso que o Brasil tem que acompanhar, não deixar o desvio, essas coisas de Copa do Mundo desviar a atenção. Inflação passando do teto. Exatamente, anestesiar a economia e ainda os trambolhões. Agora volta, né? Agora volta a discutir esses assuntos. Eu espero, eu espero, mas os caras já estão sendo liberados aí, pode trabalhar fora, não precisa dormir aqui não, pode usar seu celular, sua televisão de LED está boa, doutor. Por aí vai. É isso que nós temos que observar, país. Vamos observar, é um ano importante e muita coisa tem que ser melhorada, não digo nem mudada, mas no mínimo melhorada. Mas, Otávio, é emblemático a cena, emblemática, né? A cena do José Dirceu saindo para trabalhar e depois voltando à noite para a cadeia com a bolsa dele. Com a mamitinha, né? É, voltando para a cadeia à noite de novo, aquela, cara, é emblemático isso. É emblemático, é, pois é. Bom, tomara que dessa vez, todo mundo está falando isso nas redes sociais, né? Vamos, acorda Brasil, acorda Brasil e vamos ver se acorda, né? Se realmente o pessoal desperta para essa nova realidade. Gilberto, meu caro amigo, muito obrigado. Obrigado pela participação, bom dia a todos os ouvintes. Não, eu que agradeço a sua participação. Ótimo final de semana a todos. Vamos torcer aí para que pelo menos um dos males o pior, né? Aliás, Gilberto... Ô, Edson, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se o Brasil vence a Holanda, fica em terceiro lugar nessa competição, ele passa a ser a terceira melhor seleção do mundo? Ele passa, não, para os brasileiros, lá para a FIFA pode ser, né? Não, é o seguinte, aí a teoria dos seis minutos de apagão vai justificar. Aqui realmente não é perder uma copa por causa dos seis minutos de apagão. Eu escutei cada coisa, eu escutei um dizendo assim, não, eu estou surpreso do nosso treinador, né? Aliás, não é da seleção, eu sempre falei isso aqui, Gilberto, não é da seleção brasileira, não. Não é da seleção, da CBF, porque isso não representa o Brasil também. Ele dizendo assim, eu estou surpreso com o nível das seleções que disputaram a Copa. Ou seja, ele está surpreso é porque ele não viu nada antes. Ele não estudou, não acompanhou, não sabia quem ele ia enfrentar. Isso é que é doloroso. Ele estava ocupado fazendo comercial lá, não tinha tempo, né? É verdade, é verdade. Bom, é... Mais uma troca. Gilberto, valeu, obrigado. Até a segunda, hein? Se Deus quiser, né, eu torcer para que pelo menos o final dos jogos... Seja horroroso. Não, falando em termos de jogo, falando o povo brasileiro acatar a decisão que for e esquecer esse negócio de Copa. O que a gente viu depois do jogo da derrota, nego quebrando ônibus, quebrando... Isso aí não leva a nada. Não, sem... Sem depredar o patrimônio público, é dinheiro nosso mesmo que depois vai ter que consertar. Isso não leva a nada. Simplesmente por motivos de derrota ou eliminação. Isso é pior ainda. E, Gilberto, valeu. Obrigado de novo. Obrigado.